É muito estar aqui com vocês, falando, conversando, trocando ideia, convivendo com as pessoas. E está ficando todo mundo tão ensimesmado e que as pessoas estão esquecendo o que é conviver. Conviver é muito bom. Cada um é de um jeito, cada um tem o seu universo e a gente vai aprendendo a conviver com as pessoas. E com a internet está ficando todo mundo no bicho do mato, né? Convive com a telinha, não convive com as pessoas. Então, tá. Estou esperando só um pouquinho, viu, pessoal? Para começar a desenvolver o tema de hoje, que é, de certa forma, parecido com o tema de ontem, relacionamentos vivos. É o mesmo desenvolvimento, mas vou estar aqui aberto para o debate, para a gente aprofundar essa questão entre nós que estamos aqui. O que o Patrick está dando risada aí? O Patrick só dá risada, né, Patrick? Sabedoria, né, de quem dá risada. Enquanto as pessoas não chegam, Patrick, eu vou contar uma historinha, uma lenda bem legal, que é a lenda do Bobo da Corte, né? Já que você está analisada. Então, essa coisa... Ele tinha um rei, ele tinha uma ferida na perna. E doía muito aquela ferida, ele sofria muito, ele tinha um mau humor muito grande por causa daquela ferida que ele tinha na perna. E só que ele começou a ir para a beira do rio para passear, porque nenhum médico, nenhum curandeiro, ninguém conseguia curar a ferida da perna do rei. E passeando na beira do rio, ele vê que tinha um cara lá muito estranho, fazia coisas muito estranhas. Então, o cara era tão ridículo que o rei deu risada e falou assim, pô, esse cara é muito ridículo, né? Então, eu falava, que idiota esse sujeito. Mas só que o rei ficou viciado. Toda hora ele ia para a beira do rio para ver o ridículo do homem fazer aquelas palhaçadas. E não é que a ferida do rei começou a curar e o rei falou assim, aí tá a minha cura, é escutar essas bobagens todas e dar risada. E levou o bobo para a corte. Essa é a história do bobo da corte. O que significa isso? Que a gente precisa, dentro da gente, ter um bobo. Porque a gente fica tão politicamente correto, tão certinho, e tem horas que é abobrinha. Tem horas que dá risada, dá risada, e o Patrick é um cara que eu conheço que, às vezes, ele, diante dos conflitos, ele dá risada. Isso é muito legal. Você me inspirou, viu, Patrick, a contar a historinha do bobo da corte. Não estou falando que você é bobo, não. Só estou dizendo que tem um bobo dentro de nós que tem que ser acionado. E, sabe, você me manda muitas piadinhas por WhatsApp, eu gosto. São coisas, piadas de bom gosto. Eu dou risada com as suas piadas. Entrou a Rosamélia também. Ah, queria perguntar para vocês. Rosamélia, quem é de São Paulo aqui? A Patrícia, eu sei, que mora no Rio Grande do Sul. A Vivian, eu ainda não sei. Você me fala, Vivian, de onde você é? O Patrick, aqui de São Paulo e do interior também. O Patrick está dizendo, com certeza, rir para não chorar. Tem que levar na esportiva, senão a vida fica muito difícil. É verdade. Então, nem sempre a gente resolve os problemas. E se a gente tiver claro isso, a gente vê que os problemas estão aí. Tem alguns que a gente resolve, tem problemas que a gente não resolve. E está tudo bem. A gente pode continuar levando a vida, mesmo com alguns problemas não resolvidos. Sabe que eu fui para a Índia, certa vez, para aprender com o meu mestre Osho? E lá tinha um cartaz muito grande na parede. E esse cartaz era uma pintura de um labirinto. E tinha um homem no meio do labirinto. Só que ele tinha desistido de buscar a saída do labirinto. Ele resolveu fazer um jardim no meio do labirinto. E embaixo dessa figura, que estava pintada na parede, estava escrito o seguinte. A vida não é um problema para ser resolvido, mas um mistério para ser vivido. Isso é muito profundo. E se a gente entender isso, entender que basta... Se a gente é humano, a gente sempre vai ter problema. Mas não é por isso que você vai paralisar a vida. Não é por isso que você não vai fazer o seu jardim no meio dos problemas. A Vivian... Bom, a Patrícia diz que é de Porto Alegre. A Vanessa é de Osasco, pertinho daqui. Legal. E a Vivian é de São Paulo, capital. Está legal. Então, está bom. Só que eu tenho uma noção de quem está mais longe, quem está mais perto. Quem está mais longe aqui é a Patrícia. Patrícia, abraço para o Edu. Eu gosto muito dele, você sabe. E vocês dois moram aqui, no meu coração. Bom, então eu vou começar a falar do tema de hoje. Já deu dez minutos. Eu estou aqui enrolando. Sobre relacionamentos vivos. Esse tema é de extrema importância para todos nós. Mas de extrema importância. Porque todos nós, de certa forma, estamos vivos. Mas qual é a qualidade da vida que a gente está vivendo? Eu diria até que a gente pode estar... Acho que caiu. Não. Voltou. Deu uma desconexão aqui. Bom, mas voltou, hein? Que bom. Ah, a Patrícia está dizendo que Edu me adora. Ah, que legal. É um irmão meu da vida, né? Manda um abraço, Edu. Tá? Bom, voltou aqui. Então, eu vou continuar. Então, eu estava dizendo que a gente pode estar mais vivo ou menos vivo. Essa é a verdade. Porque a vitalidade... Tem pessoas que estão vivendo com muito pouca vitalidade. E tem pessoas que têm mais vitalidade. Então, dá para dizer que tem pessoas que estão mais vivas e pessoas que estão menos vivas. Vamos falar um pouco sobre isso. E eu vou começar, como eu comecei ontem, falando do Alfred Hitchcock, que é um grande cineasta, um clássico do cinema, que fazia filmes de suspense. Acho que todo mundo um dia já assistia um filme do Hitchcock. E o Hitchcock afirmava, quando estava vivo, de que atrás de todo filme existe um grande cadáver. Que frase é essa? Atrás de um grande filme existe um grande cadáver? Mas pensando bem, pensa bem. Quando você estava fazendo filme, você tinha atores ali, tinha um diretor, estava tudo vivo. Mas na medida que você editou e colocou ali, e virou um filme, não tem vida ali. Tem uma representação da vida. É nesse sentido que ele dizia que atrás de um grande filme tem um grande cadáver. Porque a vida não está mais lá. Existe uma representação da vida lá. Então, isso, pensa nisso. Que tudo que é editado está morto. Pensa bem. Não é, Alessandra? Se está editado, está morto, não está vivo. Então, a gente precisa colocar pingo nos is para entender o que a gente está vivendo atualmente. Que a gente está vivendo uma vida muito editada o tempo todo. Todo mundo se editando. É a mulher que se edita no silicone, no cabelo, no... Sei lá, eu não entendo muito disso, mas na roupa, na maquiagem, é o homem que se edita na academia. Então, as pessoas estão se editando muito e não sei se estão ficando mais vivas por causa disso. Estão pegando essa reflexão do Hitchcock. Depois, eu quero falar também de um filósofo do século XIX, que é o Jeremy Bentham. Ele é do século XIX. Ele era um cara muito inteligente, mas ele tinha uma vaidade específica. Ele se achava um cara muito bondoso. Ele se achava. Muito vaidoso. Então, quando ele, antes de morrer, ele pediu... Olha que loucura. Ele pediu que o corpo dele fosse embalsamado na posição de pé e sorridente. E, ao mesmo tempo, ele pediu que esse cadáver dele, sorridente, fosse colocado numa caixa de vidro. E essa caixa de vidro fosse colocada no meio da universidade, que é a University College de Londres. que está lá até hoje, o cadáver, no meio, no lugar onde todo mundo passa. Está ele sorridente com a bengalinha dele lá, naquela vaidade cadavérica, sorridente, num lugar que tem um tráfego enorme de pessoas. Ele queria ser visto. Então, ele está morto e visto por muita gente. O que te lembra isso? Você ser dita, não é? Daí você fica editado, morto, na edição, e você quer um monte de likes na tua vida. Você quer um monte... Você quer um tráfego enorme. Você quer que as pessoas te vejam. Mas o que está lá, se não a tua imagem e não uma coisa viva? Então, é por aí que eu quero começar a nossa reflexão de hoje, Alessandra. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Quero falar das mídias sociais. O que a gente está vivendo hoje em dia. Muito antigamente, as pessoas viviam em aldeias. Aldeias pequenas. Depois, passaram a viver nas cidades. Então, tinha arquitetura da aldeia, arquitetura das cidades. Hoje, as pessoas vivem na internet. Você vive na internet, eu vivo na internet. Alessandra vive na internet. Todos nós vivemos na internet. Então, a internet é a arquitetura que nós vivemos hoje. É nessa arquitetura que a gente vive. E cada vez mais a gente vive na internet. A gente acorda com o celular na mão, vai dormir com o celular na mão, a gente vive na internet. E na internet, a gente está o tempo todo exposto. A gente se expõe na internet. Os dados da gente estão lá. A gente vai expondo o que a gente pensa. Expondo onde você está. Tira fotos. Tira selfies o tempo todo. Então, você precisa ter uma imagem na tela. Uma imagem ali na tela que não é você. Vamos lembrar que não é você. Vem quando você tira selfie. Você sorri. Você cria uma imagem e coloca lá. Essa pessoa não é você. Essa imagem não está viva. E você quer um monte de gente passando ali. Pô, é bem parecido com a situação do senhor Jeremy Bentham, não é? Muito parecida. Quer dizer, no século XIX, ele já estava nessa coisa. Ele já estava tendo um feeling que ele precisava ter uma imagem, imagem, a imagem morta, sendo admirado. Admirado e morto. Admirado e morto. Cheio de like e morto. Então, a pergunta é a seguinte. Será que a gente é livre nessa história? Ou será que a gente está aprisionado? E será que a gente está cada vez mais dependente de aparecer e ser curtido? E que a nossa imagem seja aprovada e corrida atrás o tempo todo? Quando surgiu a internet, eu lembro do meu primeiro site que eu tive em 1997. Estava surgindo a internet. Eu não sabia nem a diferença de site e e-mail. Eu achava tudo muito confuso naquela época. Mas eu já mandei fazer um site para mim. Então, a esperança, o e-mail, eu falei, nossa, que legal, né? Porque antes você tinha que mandar carta pelo papel, pelo correio. Nossa, facilitou a vida. E-mail, agora que rápido, né? E mal a gente sabia que ia ficar tudo muito mais rápido. Então, a esperança da internet é que as pessoas iam se comunicar melhor. E que a gente ia viver mais uma comunhão entre as pessoas, entre os seres humanos. Mas, nessa multidão que a gente vive hoje em dia da internet, não é isso que aconteceu. Não é porque a comunicação ficou facilitada que a gente está vivendo melhor ou mais feliz. A gente fica no meio de uma multidão enorme. Mas aí você pega uma pessoa que mora numa cidade do interior. Minha família, por exemplo, mora numa cidadezinha de 12 mil habitantes. Foi lá que eu construí o hotel Ponto de Luz, não sei se vocês conhecem. Mas é um hotel muito legal, que tem muito a ver com a convivência entre as pessoas. Lugar muito natural, com cachoeiras, né? Mas, enfim, nessa cidadezinha, é muito comum, o carro passa, todo mundo olha para ver quem está passando. Então, cidades pequenas, as pessoas olham umas para as outras, ainda. Então, tem uma conexão, tem uma coisa, uma pessoa afeta a outra, portanto, tem mais afeto que acontece em uma cidade pequena. Quanto maior a cidade, vai havendo uma desconexão entre as pessoas. Então, quando você está no meio de uma multidão, é bastante comum se sentir isolado no meio da multidão. Tem muita gente, mas você é um número, você não é uma pessoa no meio daquela multidão. Agora, você imagina que a internet, ela é uma multidão, é uma multidão global, é uma multidão enorme. E as pessoas estão cada vez mais ligadas nessa multidão e estão cada vez mais solitárias, na minha opinião, no que se refere à convivência. Convivência mesmo, prestar atenção um ao outro, né? Então, tem o que está acontecendo, aquele exibicionismo daquele filósofo que eu falei, do Bentham. Todos nós, de certa forma, a gente está ficando exibicionista. Então, a gente está indo para um exibicionismo enorme. Então, quando você estuda filosofia, tem aquela famosa frase do Descartes, que é Penso, logo existo. E hoje, a frase é Eu apareço, logo existo. Eu recebo muitos likes, logo existo. Muitos comentários, logo existo. Então, a gente está cada vez mais dependente desse reconhecimento que vem de fora. Só que, na medida em que você fica muito focado na telinha e no que está fora, falta tempo para você se dedicar a você mesmo, no sentido de ter uma boa conexão com você mesmo. Então, você tem uma conexão da internet, mas a conexão consigo mesmo, ela começa a ficar alguma coisa muito rara. Sabe por quê? Na internet, o raciocínio sempre é muito rápido e é muito curto. Você pega um Twitter, por exemplo. Twitter são pouquíssimos caracteres. Você tem que expressar, mesmo eu posto, vocês sabem, vocês me acompanham, os meus textos no Facebook. Até que eu estou surpreso que, no meio do Facebook, com tanta abobrinha, com todo respeito, eu comecei a colocar textos de um determinado tamanho e eu me surpreendi que tem uma carência disso. Porque as pessoas estão precisando de um pouco mais de conteúdo, de profundidade, de uma reflexão mais profunda de si mesmo. Então, tudo bem, né, seu Patrick? Você gosta das piadinhas? Eu também gosto das piadinhas. Mas tem horas que a piadinha não resolve a vida. Ou então, frases feitas não resolvem a vida. A gente olhar para a nossa vida com muita sinceridade. Porque, para a gente ser vivo, a gente tem que ter essa conexão com o nosso lado natural, entende? Então, a gente vai se afastando da natureza humana. Tem até outro exemplo aqui, que é o seguinte. O Barack Obama, por exemplo, nos Estados Unidos, ele estava lá fazendo dois mandatos, né, tentando buscar um mundo mais sustentável, ganhou o prêmio Nobel da Paz, é um cara que tentou uma aproximação com os cubanos, que estava travada, é um cara que trabalhava em cima da questão da intolerância. Só que, o que aconteceu? Agora entrou o Donald Trump, o rei do Twitter, é o cara das frases curtas. E qualquer um que olha para a cara dele e vê que ele é um embuste, que é falso aquele negócio, que não é verdadeiro. É muito raso, é um raciocínio muito raso. Então, a gente está correndo o perigo atualmente de ficar muito raso, de não ter profundidade. Como a gente está aqui para falar sobre relacionamentos vivos, eu quero dizer que, para o relacionamento ser vivo, tem que ter profundidade. porque duas imagens, duas pessoas no celular, duas pessoas que não se abrem, que não têm essa profundidade consigo mesmo, não conseguem amar. O amor, ele é natural, ele é mais da ordem da natureza. Até escrevi um texto para a internet há pouco tempo atrás, dizendo que o amor não trafega na mesma velocidade da internet. É outro timing. Então, um relacionamento bom entre pais e filhos, vocês que são pais, e sabem do que eu estou falando, exige dedicação, exige que você olhe para a cara do seu filho, que você dê um tempo para ficar ali, que largue o celular do lado, que olhe para a cara, olhar para a cara do seu filho, saber como é que ele está, perguntar, se interessar, jogar luz na outra pessoa. Então, é isso que está faltando. Você não joga luz em si mesmo, você está sempre ocupado com a internet ou com qualquer outra coisa. Fora outras compulsões. A internet se tornou uma compulsão. e sabe qual é o princípio das compulsões? Você fica compulsivo quando a vida está ruim. Aí você vai fumar, você vai beber, você vai se drogar, você vai ficar viciado em trabalho. todas as compulsões, você vai para a compulsão porque a vida está ruim. Você não vai para a compulsão porque a vida está boa. E se você está compulsivo na internet, ou compulsivo, você olha só para a tua compulsão. Alguém que é viciado, fica o tempo todo olhando para a sua compulsão. E não olha para si mesmo e nem para as pessoas. É disso que eu estou falando. É disso que eu quero falar. A gente está vivendo um mar de informações. A gente está se afogando nesse mar de informações. E a gente não está se perguntando se é isso que eu quero na vida. Será que está feliz o cara tão conectado? Ou o cara muito ocupado? Será que ele está feliz? Não acredito. Eu acho que a felicidade tem a ver com os sentimentos mais profundos. Você reconhecer esses sentimentos em você e reconhecer o sentimento no outro. Então, para você estar vivo, você tem que sair da anestesia em que você se encontra. Porque a gente vai se anestesiando durante a vida. Essa é a verdade. Porque a gente vai passando por traumas, a gente vai passando por humilhações. Família é boa, mas família também às vezes produz muita neurose. Então, é muito ruim quando você começa a ter um mal-estar que você vai sentindo durante a vida e para fugir desse mal-estar, você não quer sentir mais. Você quer se anestesiar de alguma forma. Cada um se anestesia de um jeito. Mas uma das grandes anestesias é você começar a respirar mais curto. Você respira pouco. Se você respirar muito, você sente. Então, você vai travando a sua respiração. Você vai ficando um cara mais mecânico, mais automático. Você vai virando um cumpridor de ordens. Você nem se pergunta mais. Eu conheço gente que vive correndo atrás de dinheiro. E fala assim, cara, mas o cara já ganhou milhões e continua correndo atrás de dinheiro. E fala assim, mas e aí, você está feliz? A tua vida é boa correndo atrás de dinheiro? Tem gente que vive correndo atrás de sexo? Tem gente que vive correndo atrás de fama? Hoje em dia, cara, com esse negócio na internet, as pessoas estão substituindo a dor da solidão pela fama. Todo mundo quer ficar famoso de algum jeito. Então, são artifícios que a gente usa para escapar da própria infelicidade. Mas não adianta. Esses atalhos não adiantam. Tem gente que cumpre ordens. Eles falam assim, ah, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que fazer o que todo mundo faz. É muito comum as pessoas me perguntarem, Sérgio, é normal isso? Eu sou normal? As pessoas têm uma ânsia de serem normais? Que bobagem. Que bobagem. Normal é da norma, da média, da mediocridade. Você tem que ser você mesmo. Não tem que ser normal. Normal é uma média estatística. Não existe isso de ser normal. Você quer ser igual a todo mundo? Para quê? Você acha que você vai ser feliz sendo igual a todo mundo? Não. Você tem que aprender a ser você mesmo. Aprender quem é você. Essa pergunta é legal. Quem sou eu? Não é fácil responder essa pergunta. É mais fácil, inclusive, você saber quem você não é. Uma boa terapia, a hora que você se aprofunda numa boa terapia, você começa a se perguntar o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo com a minha vida, será que esse caminho que eu estou tomando me leva ao melhor de mim? Tem que ser questionado. Então, vocês sabem, eu sou terapeuta há 36 anos, psicanalista, trabalho com as terapias holísticas, com a meditação. Então, eu recebo pessoas aqui que chegam com o rabo debaixo das pernas, infelizes, com seus casamentos, ou com a sua solidão, com o jeito que estão vivendo. Então, as pessoas chegam aqui não acreditando nelas mesmas. E é muito legal. Eu adoro o que eu faço. e eu começo a prestar atenção naquela pessoa. Eu sempre tenho claro que atrás dessa coisa infeliz, do mal-estar que tem cada um, tem muita coisa boa. Todos nós temos. Lá no fundo da alma, a gente tem ouro, é a tua riqueza que está lá. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é ajudar você a encontrar o melhor de si mesmo. Tanto aqui no consultório, como no seminário sobre o amor, por exemplo, são módulos, uma vez por mês, a gente se encontra, o sábado, o dia inteiro, uma turma bem legal. Tem até pessoas que estão aqui no bate-papo, que vão participar. Então, a gente se encontra para olhar para a gente mesmo, para fazer alguns questionamentos importantes. Por exemplo, no primeiro módulo, eu vou trabalhar muito essa questão de quanto que eu sou cumpridor de ordens. é uma coisa que a gente chama de objeto referência. Objeto referência significa o quanto que eu estou preocupado com a opinião dos outros, em agradar os outros, quanto que eu estou preocupado em dar satisfação para os outros, com o julgamento dos outros, o que minha mãe vai achar, o que minha família vai achar, o que meus amigos vão achar, o que meu vizinho vai achar. Aí você fica refém dessa história. Aí você não é você mesmo. Você é uma marionete da vontade dos outros. Então, a gente trabalha muito essa questão do objeto referência e da auto referência. Que é assim, o que eu quero para mim? Quem sou eu? Então, a gente tem que aprender, porque no objeto referência, na opinião dos outros, a gente sempre é superficial. Você não é autêntico, não é original. Eu estou falando do ser original, original de origem. Que cada ser humano é único. Você tem que entender a sua unicidade. Qual que é o teu barato, nessa vida? Qual o barato da tua alma, nessa vida? Então, nesse primeiro módulo, a gente vai trabalhar muito essa questão. O quanto que a gente é obediente ao que os outros acham que a gente tem que fazer. Tem gente que casa, porque tem que casar. Tem gente que tem filho, porque tem que ter filho. Tem gente que, sabe, você vai fazer um monte de coisa, porque tem que. Isso não é o melhor da vida. O melhor da vida é você fazer o que você quer fazer. Inclusive, num dos modos, no quinto modo, a gente vê muito essa questão. Qual que é o desejo do coletivo e o teu desejo individual? E a gente mistura muito. A maior parte das pessoas já não sabe mais por que está agindo. Porque tem um desejo coletivo. Aquilo que você... O que você tem que cumprir socialmente. Eu estou falando de outra coisa. O que você tem que cumprir para a tua alma. O que você tem que cumprir para você. Só assim que você vai se tornar um cara vivo, realizado. uma das coisas que a gente faz no seminário é aprender a respirar. Isso é muito importante. Porque para você se anestesiar, você encurta a respiração. Se você começar a respirar mais profundo, você vai sentir mais. Então, você vai entrar em contato com sentimentos que estão dentro de você. Você vai perder o medo de entrar em contato com esses sentimentos. e não faz mal que você entre em contato muitas vezes com sentimentos que estão lá guardados que você não quer ver. É legal você ter a coragem de olhar para a sua própria verdade. Então, amar não é para qualquer um, não. Todo mundo quer. Todo mundo quer. E eu acho que todo mundo tem o direito. Mas não é todo mundo que pode. Sabe por quê? não dá para você amar burocraticamente. Não dá para você amar só porque você pôs uma aliança no dedo, só porque você casou, só cumprindo ordens. Quantos casamentos que a gente vê, né? As pessoas estão ali batendo cartão, faz sexo sem estar com vontade, né? Estão ali, sem graça, aquela vida sem graça, cotidiana, não se conversa, nem tem o que conversar, porque está batendo cartão não é só um casamento, está batendo cartão na vida. Está morto e não sabe. É complicado isso. Está com aquele olhar meio de vidro, não tem brilho, não tem entusiasmo. O entusiasmo da criança, criança pequena é demais, é uma delícia. Aquele olhinho infantil, né? Cheio de brilho, cheio de esperança, né? Aí é legal. Então, no meu trabalho de consultório e no seminário, principalmente, a gente aprende de se reconhecer como indivíduos que nós somos. E é legal aprender a se reconhecer como indivíduo, não ser um pau mandado na vida, ser dono do teu próprio nariz, mas também a gente aprende a conectar verdadeiramente com os outros, aprende a conviver. Sabe por quê? se você ficar sozinho nessa história, é muito chato. Você tem o seu universo que é rico, mas não basta, porque tem tantos outros universos, as pessoas são, cada uma interessante de uma forma diferente, a gente tem muito a aprender com os outros. Você tem o melhor de si mesmo para oferecer para as pessoas e, ao mesmo tempo, se você se abrir, você vai aprender muito com as pessoas. a gente pode aprender o tempo todo, mas para aprender tem que ter muita humildade. Humildade para achar que, por exemplo, na falta de humildade, você acha que já conhece, então você trata de qualquer jeito. Até o ridículo de gente vai para a noite, porque levou um papinho que te deu um beijinho na garota, já acha que conhece e já quer outra. Olha que loucura, que loucura, você não conhece nada. Não é porque você deu um beijo que você já conhece. Então, a gente precisa aprender o timing das relações, da convivência. Conviver é muito legal e a gente foi desaprendendo a conviver. Nós somos solitários transitando no meio de uma multidão, de uma grande cidade, solitários transitando na multidão da internet. Vamos, sábado, dia 12, desligar a internet. Vamos ficar juntos, vamos nos aprofundar, vamos olhar uns para os outros, vamos aprender, reaprender a fazer isso, sair da anestesia. Então, eu quero ver você vivo, eu quero ver teu olho brilhando, eu quero ver todo mundo vivo. Esse é o meu desejo mais profundo. É isso que eu me dedico a vida inteira, como psicanalista, como palestrante, eu quero ver as pessoas vivas. Eu não me conformo de andar na rua e ficar tropeçando com pessoas que estão olhando para o celular. eu não me conformo. Eu vou até o final da minha vida nesse propósito de ajudar as pessoas a se tornarem vivas. A gente está correndo um perigo muito grande da intolerância, as pessoas não estão tolerando o que é diferente, estão tratando o outro mal só porque ele é outro, porque ele não é igual a você. é um narcisismo muito grande, é uma cultura do narcisismo, a gente vai romper isso. Então, o meu convite é esse, para a gente estar junto, eu te espero, as inscrições estão abertas para o seminário sobre o amor e agora eu vou estar aberto para perguntas. Falei demais, estou até com a boca seca, deixa eu tomar uma aguinha. Espera aí. Então, eu gostaria que vocês fizessem perguntas para mim, para eu responder. Por exemplo, a Patrícia diz o seguinte, depois de 17 anos trabalhando em uma área, percebi exatamente isso, estava abatendo o cartão e mudei de área. Olha que corajosa a Patrícia. Fui fazer o que sempre sonhei e deixei de lado o que as pessoas iam achar. Olha que legal que a Patrícia está falando. Que é exatamente isso. Precisa ter coragem para você falar assim, espera aí, a vida é muito rara, não vou ficar batendo cartão na vida. Então, eu queria que vocês me fizessem mais perguntas para dar uma dinâmica melhor no nosso bate-papo dentro desse contexto das relações vivas. Vê aí as dúvidas que você tem. Por favor, participa. Tenha coragem de participar. Dá cara para bater. Isso que é legal. Porque, às vezes, a gente fica em uma posição só de receber informação. Ah, a Vivian está falando que ela ficou sem som e não consegue voltar. Que pena, né, Vivian? É coisas da internet. Então, a Alessandra está falando para você reconectar, talvez volte o som. Então, o que que é, Alessandra? Eu estou aqui falando sobre relações vivas, estou falando, você está escutando, mas eu não sou daquele programa Fala que eu discuto da Record, porque lá é muito autoritário, eles acham que sabem tudo. Então, eu não acho que eu sei tudo. Eu preciso da sua participação, eu preciso das suas perguntas para a gente dar uma dinâmica aqui. eu tenho a minha percepção de mundo, mas eu queria saber qual é a sua. Então, pode comentar alguma coisa aí e pode colaborar. Estou aqui aberto a sua colaboração. Bom, enquanto não vem nenhuma colaboração, eu vou falar um pouquinho desse trabalho. Sabe que eu fiquei, durante muitos anos, eu trabalhava com seminários, workshops, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Então, trabalhei muito na Europa, na América do Sul, mesmo nos Estados Unidos, com workshops falando desses assuntos. Mas aqui no Brasil, eu acho que a febre da internet, do Facebook, tudo isso, foi muito grande e as pessoas começaram a trocar o real pelo virtual, né? Então, fazia algum tempo que eu não trabalhava mais com seminários. Aí, eu tenho uma cliente minha que eu gosto muito, que a Ana, e ela falou, Sérgio, pelo amor de Deus, cara, com tudo que você já viajou, tudo que você já estudou, pesquisou, faz um seminário para a gente. Então, ela me apresentou a Alessandra, que está aqui na minha frente, que está me organizando nesse seminário, e a gente começou, estou vendo que está crescendo o número de pessoas na sala, estou precisando de pergunta para você, de vocês, para eu responder. então, eu comecei a pensar, eu falei, vou fazer seminário, porque eu poderia falar de vários assuntos, inclusive, a questão de sonhos, que eu gosto muito, de analisar os sonhos, mas eu falei, não, eu quero falar sobre o amor. E eu comecei a criar esses módulos, essa forma de trabalhar, eu estava falando do módulo 1, que é essa coisa da obediência para um lado, aos padrões, que a gente fica muito obediente, e fica mortinho, ou a necessidade da rebeldia, que também tem uma dose certa para você ser rebelde, porque vamos dizer, alguém muito rebelde também passa do ponto, alguém muito transgressor pode ser preso, pode se contaminar com doença, pode se ferrar, então, tem uma boa dose entre você, de certa forma, andar na linha, mas, de certa forma, até a ousadia também de sair da linha no seu ato criativo. E aí, eu estava falando o seguinte, boa noite, Sérgio, estou em um começo de namoro ao qual ele teve traumas de um casamento que não deu certo, ele é inseguro, qual o limite de interesse que posso demonstrar a ele? Vamos lá, Délia. Tua pergunta é boa, porque você está pontuando em você, porque com ele não tem muito o que fazer, ao não ser aceitá-lo do jeito que ele é. Se ele está confuso em relação ao casamento anterior e o trauma, se ele está inseguro de entrar para uma relação, esse é o ponto em que ele se encontra. E nisso, a gente não pode fazer nada, porque, às vezes, a gente se apaixona por alguém, mas a paixão da vida urgente só vai até o ponto em que bate com a paixão do outro. Então, se a paixão é recíproca e está na mesma intensidade, a melhor coisa do mundo, quem não quer isso? Mas, na maior parte das vezes, não é o que ocorre. Às vezes, você se interessa muito por uma pessoa e aquela pessoa está no meio do rolo dela, da confusão, e você não tem nada a fazer ao não ser tirar um pouco perto do acelerador. Essa é a verdade. Então, você só acelera até o ponto em que ele consegue emparelhar com você e está na mesma sintonia, senão fica muito sofrido, porque quando você espera muito do outro e o outro não te dá na mesma intensidade, no fundo, você fica cobrando do outro e você sofre, não é uma boa forma de viver. Então, a gente precisa aprender a usar o coração e o nosso desejo junto com a cabeça. Aí, fica bom. Nesse equilíbrio, tem horas que tem que usar a cabeça para desacelerar o coração. não tem o que fazer. Eu acho que é inteligente você entregar o teu coração para quem está afim de receber o que você está dando. Se a pessoa não tiver afim ou se estiver desprezando todo o amor que você tem para dar, é legal que você se contenha. Coloque um conta-gotas no teu desejo, Deia. Tá bom? Daí, a própria Deia comenta aqui. Se demonstrar demais, ele pode perder o interesse e se demonstrar de menos, ele pode desistir com insegurança, com agir. Que saia justa, não é, Deia? Porque isso exige um jogo de cintura muito grande de uma percepção do outro, não é? Porque tudo está isso, tudo a gente cuida no seminário do amor, sabe? Então, as práticas que a gente tem, toda a abordagem que a gente tem é para preparar as pessoas para ter mais jogo de cintura para essas questões. Muita gente erra a mão, não é? Então, tem que ter muita sabedoria, você vai, você se abre na reciprocidade, que, aliás, é um tema de um dos módulos. Se é recíproco, você se abre, mas se outro se fecha, você tem que aprender também a se fechar. Então, isso é uma questão que no módulo 2 a gente trabalha isso, não é? Então, é isso, a gente tem que trabalhar sempre na reciprocidade, não tem o que fazer. Às vezes, é interessante uma pessoa que está nesse grau de confusão se ela buscasse uma terapia, e a terapia ela ajuda a pessoa a se centrar mais para ele mesmo entender o que ele quer e o que ele não quer. Então, a coisa é o que você quer, mas ele precisa se entender nesse momento. Só ele que vai se entender. Bom, a Deia está aqui agradecendo. Tchau. Tchau.